Então, por que é importante, dentro da terapia, do tratamento, da indicação, da prescrição da fitoterapia, conhecer os conceitos básicos do que é fitoterapia? Qual é uma das grandes dúvidas que eu vejo dos meus alunos, das pessoas que inclusive já prescrevem ou que desejam prescrever? Professora, qual é a parte da planta a ser utilizada? Professora, o que é uma droga vegetal? Porque às vezes eu leio isso no rótulo. Então, é sobre isso que vamos falar hoje. Primeiro, o que é fitoterapia? Fitoterapia é um tratamento, é uma terapia, é uma especialidade que trata a saúde, que previne, que cura com plantas medicinais. O que é uma planta medicinal? A planta medicinal é uma espécie vegetal cultivada ou não, ela pode ser nativa, que tem atividade terapêutica, atividade biológica. Por exemplo, isso aqui é uma espinheira santa, maitenosilicifolia. Essa planta é nativa do Brasil, ela é nativa do sul, na verdade isso é uma muda de espinheira santa. Uma das indicações da espinheira santa é para úlcera e gastrite, é o melhor medicamento que nós temos hoje no mercado para úlcera e gastrite. Então, no caso, a espinheira santa, para atender o mercado, a indústria de fitoterápicos, ela é cultivada. Então, uma planta medicinal, ela pode ser utilizada fresca, como seca, desidratada. Isso aqui é uma espinheira santa em processo de secagem. Aqui, né?